Olá, meus amores! Tudo bem aí com vocês? E aí, como que está o preparativo aí na sua casa, na sua loja para o Dia das Mães? Olha, eu quero dar umas ideias aqui pra você, bem legal mesmo, de como que você vai poder divulgar o seu kit dos namorados no Dia das Mães, tá? Olha, eu aqui na loja, eu já deixo a revista do... eu estou vendendo do ciclo 6, porque vocês viram, eu pedi bastante, eu tenho muito pronta entrega pro Dia das Mães, porque eu pedi, mas a revista do Dia dos Namorados já vai ficar aqui no balcão, já fica aqui, porque quando eu compro um... eu vendo um presente, eu já falo assim pro meu cliente, você não quer dar uma olhadinha na revista do ciclo 8? Porque aí a pessoa vai comprar o presente pro Dia das Mães e já vai pensar e já vai ver a novidade do ciclo 8, né, do... do Dia dos Namorados. Então, eu faço isso aqui na loja, tá, gente? Com os meus clientes. Eu mando também no WhatsApp, eu posto no Facebook, eu mando mensagens individuais com os kits e tudo. Aí, gente, outra coisa, vocês sabem que pra reconhecimento são três categorias. Crer pra ver, superação e pontuação. E nas vendas agora do Dia das Mães é muito legal se você tem Crer pra ver a pronta entrega. Coloque qualquer produto lá, uma xícara, coloque uma bolsinha. Então, assim, você vai estar divulgando o Crer pra ver. E eu tenho esses cartãozinhos aqui, olha, que é muito legal. Incentive seu cliente a fazer um carinho, né, fazer uma mensagenzinha. Esse aqui é o menorzinho, se a pessoa quiser colocar uma mensagem bem pequenininha, eu já deixo lá dentro. Às vezes eu escrevo algumas mensagens bonitas e fica só pra pessoa colocar o nome. E tem o Grandão. Gente, é muito bom você ter esses cartões à pronta entrega. Porque se você tem o kit e você não tem um cartãozinho, o cliente às vezes fala É, eu queria escrever alguma coisa. Aí você tem um cartãozinho pra mostrar. Outra ideia bacana que eu sempre faço aqui é distribuir as amostras. Gente, quem compra muito, quem compra bastante, a partir de 80 pontos você vai poder resgatar, né? Você comprou 80 pontos, você resgata 1 ponto. 160 pontos, você resgata 2 pontos. Então, assim, você vai poder resgatar seu material de apoio. Aí o que que eu faço? Eu pego meu cartãozinho com o nome do Rede Natura, com o meu telefone, o meu e-mail, coloco aqui e olha o que que eu faço. Porque se você entregar só um cartãozinho desse, muitas vezes o cliente vai ali e joga fora. E você põe ele aqui, olha que mimo, gente. Põe a amostrinha aqui dentro, coloca um lá dentro da cesta e o outro você entrega pro cliente. Porque o da cesta vai ser pra alguém, né, presenteado. Então, aquele presenteado ele vai receber a amostrinha com o seu cartão. E quem comprou o presente vai ter também o seu cartão, se caso ele quiser ligar, né? Ele vai ver que você também tem uma loja online lá no Rede Natura. E aí vai ter a curiosidade, às vezes, de acessar ali a sua página, né? Então, eu coloco assim, eu gosto de colocar atrás a minha assinatura, né? Eu escrevo e aí eu faço, seja bem-vindo aqui atrás, né? Tem que ter, assim, um carinho com o cliente que tem muitos que gostam. Então, essas é as dicas que eu acho bem interessante e eu acho fundamental. A gente tem que estar divulgando. Aí vocês falam assim, Eva, eu não tenho loja. Gente, arruma um cantinho aí na sua casa. Essa semana é essencial pra você poder vender a sua pronta entrega. Pagar seu boleto, né? Às vezes, pagar uma continha a mais que você tem. Se você fizer aí um cantinho na sua sala, você arruma uma mesinha, um banquinho, monta um kitzinho barato ou mais caro mesmo, né? Então, é muito mais fácil de você vender, você tendo o produto já pronto pro cliente chegar e achar ele pronto. Eu vou mostrar meus kits pra vocês porque eu tenho cesta mais em conta. Tem cesta mais chique, né? Mais caro um pouquinho pra aquele cliente que quer dar um presente mais gramuroso aí pra sua mãe. Então, eu tenho esses kits aí. Vejam aí, eu espero que vocês gostem bastante. Eu vou começar por aqui. Esses aqui, é esse kitzinho. Eu vendi 10, eles já estão vendidos e já estão aqui, ó. Já prontinho pro cliente vir. Eles vieram ontem, gostou, mostrei. Eu já coloquei aqui na sacolinha, tá? Então, esses kits aqui são 10. Eles vêm nessas sacolas. Essas sacolas eu amei. São bem diferentes, né? Essas sacolas é tipo uma bolsinha que toda mãe vai gostar. Aí tem o cremezinho. Aí, olha, vocês querem saber preço, né? Pessoal, tudo que eu vendo na minha loja é preço tabelado da revista, ok? Então, assim, esse kitzinho, ele tava por 34. Ele tá sendo vendido por 34, né? Então, é assim, nesse ciclo, no ciclo que tá valendo, ele tá sendo vendido pelo mesmo preço. Esse sabonete eu vendo por 20 reais cada sabonete. Olha, não fico sem sabonete, tá? Aqueles de individuais também, eu não fico sem. Eu sempre deixo, inclusive agora, eu vou montar um tanto aqui e deixar já pronto. Essa cesta aqui é aquela cesta que eu mostrei pra vocês. Então, ela já tá aqui, ó. Olha, gente, esse aqui tá 280 reais, essa cesta. É o essencial exclusivo. Lá atrás tem uma frasqueira. Tá 280. Vocês viram que essa cesta aqui, ó, eu coloquei dois papéis, ó. E não coloquei aquele lacinho que na outra tem. Olha a diferença. Então, esse aqui é o essencial exclusivo, tá? Ó. Esse aqui tá 170 reais. É aquele framboese pimenta rosa. Ó. Eu coloquei lá atrás um rajinho de flor. Esse daqui tá 130 reais. Lembram, pessoal, aquele kitzinho do caiaque que era exclusivo só pra consultora? Então, eu tenho ele aqui. Os laços, os laços aí, tem que tá bem impecável, né? Esse aqui. Esse aqui é mais baratinho. Esse daqui tá 80 reais. É um jogo de xícara. Sabonete de frutas vermelhas na cesta. Esse aqui também tá 70. É a cesta. Eu coloquei um arranjo também lá atrás. É aquele todo dia. Gente, monta com o que você tem. Aí, olha. Lembram daquela embalagem que eu mostrei pra vocês? Eu tenho esse aqui, ó. É aquela embalagem que a gente faz com a caixa de papelão. Aqui. E aí, pra fazer um kit mais em conta. Esse aqui tá 48 reais. Eles vêm com a bolsa e o kitzinho todo dia. Comprei muito desses kits, então eu montei eles de vários, vários tipos. Tá? Deixa eu virar esse aqui pra cá. Esse aqui é um Seve. O kit Seve. Ele tá de 115 reais. 80 reais. 80 reais esse kit de mamãe bebê. Aquele miniatura. Lá atrás também tem uma outra cesta. Olha, essa cesta aqui é um jogo de xícara. Um kit de frutas todo dia. Mais um arranjo de flor. As flores, gente, fica muito bonito nas cestas. Olha como que fica. Ele tá 122 reais. Eu tenho uma outra cesta aqui também. Ela tá de 85. Ela é só um arranjo de flor e o coração. Aqui pode o cliente colocar aí mais um sabonete, um hidratante, né? Fica a opção do cliente. Olha. Também tem mais. Aqui tem um outro kitzinho. Esse aqui é só um óleo e um sabonete. Na embalagenzinha de papelão que eu monto. Ele tá de 48. Quem mora em Alto Boa Vista, aqui em Alto Boa Vista, pode vir visitar a RE Junior Variedades. Esse aqui também estão vendidos, tá, pessoal? Eu gosto de colocar assim que fica bonito. Porque às vezes o cliente chega e não tem noção como que é as embalagens. Tá linda, maravilhosa as embalagens da Natura. Olha. Esse aqui é aquele framboesa e pimenta. Aquele kit de framboesa e pimenta. E o outro lá atrás é aquele de humor. Então, a cesta, tá vendo? Olha. Fica assim, ó. Aqui na loja fica desse jeito. Tem mais ali pra mostrar pra vocês. Então, gente. Aqui tem mais. Esse aqui é um outro kit na cesta do Essencial. Esse tá 260. Olha. Aqui tem outra cesta. Esse aqui é do canhá, que tá 224. Que lindo que tá. Esse aqui é o Flor do Luar. Aqui tem um outro humor. Ai, eu amei esse kit. Olha. Esse tá 210. E aqui, gente, pra ele ficar mais bonito, pra não esconder a cesta lá de trás, eu coloquei aqui na frente esses kits aqui mais barato. Olha. Esse aqui é o óleo do Una. Ele tá 35, com dois sabonetes. Esse aqui é produto que eu já tinha aqui na loja. Esse aqui é um outro kit. Esse aqui tá 60 reais. Um coração com sabonete e um hidratante. Fica bonito, gente. Vocês podem fazer, ó, a caixa de papelão aí, ó, que fica legal, ó. Esse aqui é um outro. Esse tá de 140 reais. Um kit de macadâmia. E aí, pessoal, olha aqui o tanto de cesta que eu montei. Essas cestas aqui, ó, elas estão sem nada dentro, tá? Olha. Sem nada dentro. É o vento por 40 reais cada cesta dessa, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês aqui uma outra cesta bem legal aqui atrás. Eu tenho essa cesta aqui, ó. Essa aqui é amarela. Deixa eu ver o preço dela. Essa tá de 150 reais. E tem uma outra aqui. Essa aqui tá de 195. Lá atrás é um jogo de xícara maravilhoso. Eu coloquei um coração e um kit todo dia. Olha que linda que tá essa cesta. E aí, gente, lá atrás, lá em cima mesmo, tem essas outras cestas que é só com as rosas. As cestas só. Eu vendo elas por 50 reais. Já apontei elas aí, já tá prontinha. Tem quadro, tem porta-retrato, tem ursinho, tem de tudo. Então, pessoal, esses aí são os meus kits. A minha loja já está pronta, tá? Arrumadinha. E o sabonetinho, olha, não pode faltar em cima do balcão. Aqui atrás eu coloquei o meu cartão de visita e uma amostrinha. Então, só pra vocês verem, gente. Fica em consultor e fala... Ah, e o que que vocês compram a dar de brinde pros seus clientes? Gente, pra que brinde melhor do que esse? Às vezes o cliente compra aí uma caixa de sabonete, você dá um brinde desse, né? Você não vai comprar um brinde de 5 reais pra dar pra um cliente que comprou aí 20 reais, 30 reais. Aí não tem condições, né, gente? Você já vai dar o desconto, porque quando é compra-vista eu dou 5% de desconto. Então, é isso, olha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Aí, se der tempo, essa semana eu venho aí com mais uma cesta legal aí pra ensinar pra vocês uma cesta diferente, ok? Beijo grande aí pra vocês.